Mortal Kombat 3 original, apenas com um detalhe que não afeta em nada o uso do cartucho, é isso mesmo. Hoje irei falar das piores frases dos vendedores, principalmente do Mercado Livre. Lembrando que eu tô falando mais de vendedores amadores, né? Senhor lojista aí, não fique ofendido caso eu fale alguma coisa aí. Provavelmente você não fala esse tipo de coisa, né? Se você é um bom vendedor, não precisa ficar nervoso porque acredito que você não utiliza essas frases, né? Pelo menos eu espero que você não utilize. Então eu não sinto ofendido, a maioria das frases aqui são da galera do Mercado Livre que não é necessariamente o vendedor, né? Mas aquela galera que tá vendendo algum produto usado lá da coleção e utiliza de umas frases assim, tanto quanto bizarras, a gente pode dizer, né? Pra tentar vender o seu produto. Quer dizer que só o vendedor amador faz isso? Não. Tem uns caras aí que já são meio queimados, né? Com a comunidade do colecionista que faz esse tipo de coisa também, né? Mas é raro. A maioria dos vendedores bons não costumam fazer esse tipo de coisa, não. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal se você quiser comprar jogos originais, Playstation 1, Playstation 2 ou outros jogos que você não consegue encontrar no Brasil, jogos originais. Mas você pode encomendar na loja do canal retroquest.com.br. É só você entrar em contato lá no WhatsApp que está no site ou comprar os jogos diretamente do estoque do site. Só passar seu orçamento lá que eu respondo depois com os valores. Eu posso demorar um pouquinho, porque são muitas mensagens, mas eu respondo você, tá? Então sem mais uma relação, bora pro vídeo! Bom, vamos lá. Então vamos falar dessas frases que normalmente são frases que ou querem esconder algum defeito do produto, alguma coisa, ou elas querem aumentar o que na verdade o produto é, né? Então, por exemplo, um produto comum, é raro. Esse tipo de coisa que a gente bem sabe que o pessoal fala, tá? Então a primeira frase é muito comum e a gente vê bastante, principalmente, cara, em Facebook. Eu vejo isso muito em Facebook. Que é o famoso para colecionadores exigentes. E é o seguinte, cara, essa frase, ela é muito utilizada para quando o cara está vendendo um negócio acima da média. Então o que ele fala? Ou que ele quer vender um jogo muito caro. Então o que ele fala? Ah, é para colecionadores exigentes, porque o colecionador exigente é o que vai atrás desse tipo de jogo. Só que é o seguinte, cara, muitas vezes não é bem o caso. Muitas vezes o cara quer vender um negócio porcaria ou um negócio comum por um preço mais elevado e fala que é para colecionadores exigentes, tá? Às vezes você pode utilizar essa forma de frase correta. Até dá. Você coloca para colecionadores exigentes e pode ser. Mas a maioria das vezes eu vejo esse pessoal utilizando da forma errada. Quando o cara está colocando um preço muito absurdo ou está vendendo um produto porcaria que não é raro nem nada e nem é de colecionador e fala que é para colecionadores exigentes. Normalmente quando o cara fala que é para colecionador, ele está querendo enganar um cara que não é colecionador. Ele quer passar uma impressão de que é uma coisa mais rara, que só colecionadores compram para o cara comunzão que vai conhecer esse item. Então exemplo, o Mario da vida e o cara vai comprar, sabe? Então eu não levo muita fé quando o cara fala que é para colecionadores exigentes porque é um papinho meio besta. O colecionador ele vai saber. Você não precisa colocar que é para colecionadores exigentes. O colecionador ele entende das coisas. Um colecionador veterano, né? Que seria o cara que vai comprar o cara que é exigente. Ele entende das coisas. Você não precisa colocar que é para colecionadores exigentes. Porque o cara se ele é exigente, ele já sabe tudo sobre o produto, entendeu? Então para mim é uma técnica utilizada para pegar o cara que não tem conhecimento. E eu já vi o pessoal utilizar isso para vender TV CRT porcaria. Tipo aquela TV da LG que eu acho um absurdo aquela TV ser tão cara. Que aquela TV da LG é a laranjinha com branca. É uma das piores TVs CRT que tem. Aquela TV é um verdadeiro lixo, tá? E o pessoal vende só porque ela é bonita e tal. Isso aí para mim não é para colecionadores exigentes. Isso aí é para o cara que quer comprar um negócio bonito. Na minha opinião. Então para mim não existe a mínima necessidade de você colocar para colecionadores exigentes. Porque o colecionador exigente ele já vai saber. Você não precisa colocar isso, tá? Jogo novo aberto só para testes. E a gente tem alguns porês aí nesse negócio do novo aberto só para testes, tá? Essa frase ela existe até no exterior só que não dessa forma, tá? Quando você fala novo aberto só para testes você está se contradizendo. Você está falando que o produto é novo e aí você abriu só para testes. Só que no momento que você abriu já não é mais novo, né? Então não tem como existir um item novo que foi aberto só para testes. Ele não é mais novo. Você abriu ele não é mais novo. Então assim, é uma frase que parece que tenta falar que ele ainda é novo sendo que ele não é. É uma frase que meio que engana. Engana. Na minha opinião é uma frase feita para enganar. Dá para a gente formular essa frase de uma forma melhor. Por quê? Porque realmente existem produtos que são meio que novos, abertos para testes. Não é novo mais, entendeu? Só que é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos a gente chama isso de open box. O que é open box? É um produto que a pessoa abriu, mas praticamente não usou, né? A gente chama de open box. Muito diferente de novo aberto só para testes. É uma frase que é muito mais verdadeira. É uma caixa aberta. É um produto que está com a caixa aberta, só que foi pouco utilizada. É óbvio, a frase já diz isso. Open box, caixa aberta. Diferente do novo aberto só para testes, que é tipo... E o aberto só para testes parece que é uma desculpa, né? Não faz sentido nenhum. Se era novo, por que você abriu só para testar? Por que você não deixou selado? Não faz sentido nenhum essa frase que os caras usam. É como maluquice. Então é o seguinte. O que acontece com open box? Vou dar um exemplo para vocês. Quando um youtuber recebe um produto, ele faz o review ali em pouco tempo. Tipo um dia, dois, no máximo, às vezes menos até do que isso. Algumas horas até. Depois ele vende, se ele não for utilizar. Então seria um produto open box, cara. Ele foi pouquíssimo utilizado. O youtuber só abriu a caixa para fazer um review, para mostrar no vídeo. E depois vai vender. Então seria open box. Então é uma frase muito mais honesta do que essa new word só para testes. Porque primeiro que ele é novo. E segundo, se você abriu só para testes, por que você abriu? Por que você não deixou fechado? Você venderia por um preço muito melhor se você tivesse selado. Então parece uma desculpa bizarra, né? Não faz sentido nenhum essa frase. Jogo selado. Ok, jogo selado, né? Legal. Só que é uma reprodução. Então a gente tem alguns detalhes assim. Qual que é a vantagem de você ter um jogo selado a reprodução nenhuma? Normalmente o jogo selado é quando é um jogo antigo. Então é muito mais raro. Muito difícil de você encontrar um jogo antigo selado. Um jogo de reprodução novo, selado. Foi a questão do cara decidir selar ou não o cara que está vendendo o jogo. Simples assim. A não ser que seja uma reprodução antiga, sei lá. Que está selada. Não faz sentido nenhum. Porque eu acredito que não seja todo vendedor de reprodução que sela os itens. Tá ligado? Eu já vi alguns aí sendo vendidos novos que não estavam selados. Então assim, vai da opção do cara que está vendendo a reprodução. Selar ou não. Então ele está selado, se ele está novo ou não. Eu acredito que não seja absolutamente vantagem nenhuma, né? Porque ele está selado, só teria vantagem se fosse um item antigo. Então eu não vejo muito sentido nessa frase. Parece um negócio meio... Eu acho... Tem um quesinho de querer enganar. Na minha opinião. Tem um negocinho ali de querer enganar esse negócio de reprodução selada, sabe? Principalmente eu não sou muito fã disso aí não. Quem conhece, sabe. E o quem conhece, sabe. Ele entra naquela mesma coisa dos colecionadores exigentes, tá ligado? Você não precisa falar quem conhece, sabe. Se na verdade o cara conhece. Ele não precisa saber disso porque ele já sabe. Então você não precisa falar quem conhece, sabe. Maioria das vezes o cara coloca quem conhece, sabe. Quando ele está vendendo um produto num preço muito elevado. Então ele está vendendo um produto que pode até ser caro. Só que ele está vendendo bem mais caro do que deveria ser. E aí ele coloca o quem conhece, sabe. Para justificar o preço elevado que ele colocou. Aí ele fala, quem conhece, sabe. Está custando trocentos bilhões, mas... Quem conhece, sabe que é esse preço. Entendeu? Que é já para o cara primeiro falar que não. Se você está falando que é caro, você não sabe de nada. E é para justificar o preço dele, né. Porque com certeza vai aparecer um cara nos comentários. Metendo o pau no maluco porque está muito caro. E aí já para evitar esse tipo de coisa. Ou para se justificar. Ele já coloca o quem conhece, sabe. Ah, é o seguinte, cara. Primeiro que você não precisa colocar isso. Se você está colocando o preço honesto num produto que é caro. Se a pessoa já sabe. Ela não precisa saber. Você não precisa falar quem conhece, sabe. Se ela já sabe, ela não precisa saber dessa informação. Entendeu? Se está no preço bom, a pessoa vai ter o conhecimento. Vai bater o olho e vai falar, ó, preço muito legal. E vai comprar o item. Não precisa afirmar isso. Então, para mim, é desculpinha de maluco que está botando o preço lá em cima. O quem conhece, sabe. Item de colecionador. Mesma coisa, cara. São várias frases que é para enganar o cara que não tem conhecimento nenhum, né. Então, o cara lá, ele está vendendo um item extremamente comum. Um Sonic 2. Um Super Mario. E aí ele coloca item de colecionador. Isso aí, ele traz algumas coisas erradas aí. Beleza? Ele coloca que é item de colecionador que é como se fosse um negócio assim, que tipo, poucas pessoas vão atrás. Ou parece ter um negócio de exclusividade, que só colecionadores pegam uma coisa assim. Sendo que é um jogo extremamente comum que você tropeça. Em qualquer loja e tal. Então, assim, item de colecionador, cara, é um papinho também para enganar o cara que tem pouco conhecimento. Que ele vai falar, nossa, esse item é de colecionador mesmo. Deve ser difícil de você encontrar. E aí, tem o seguinte. Eu não sei se a gente pode chamar o negócio de item de colecionador. Porque não faz muito sentido, entendeu? Pode ser para coleção ou pode não ser para coleção. Você vai comprar um Mario? Pode ser que o cara vá comprar para coleção. E pode ser que o cara não vá comprar para coleção. Só para reviver a infância ou coisa do tipo. Então, você colocar item de colecionador não faz muito sentido. É mais fácil você ser direto. Se ele é raro ou não e acabou. Você não precisa falar que o item é de colecionador. Porque, na minha opinião, dá uma impressão de que é para enganar o cara realmente que tem pouco conhecimento sobre a situação. Sabe? Pelo menos na minha opinião. Ótimo estado de conservação. Cara, que nem esse que eu falei para vocês. Cara, tem muitas pessoas que vendem um negócio assim nesse estado e falam que está ótimo em estado de conservação. O ótimo estado de conservação é uma frase normal. Você pode utilizar ela verdadeiramente. Você pode falar que é um ótimo estado de conservação e realmente está no ótimo estado de conservação. Mas tem muita gente que fala, e até aqui nos Estados Unidos também, que coloca ótimo estado de conservação. E o negócio está uma porcaria. O negócio está um lixo. Isso, cara, nossa, o pessoal faz muito isso com o console, que está todo detonado. Portátil, que está com botão ruim, com tela ruim, esse tipo de coisa. O pessoal fala ótimo em estado de conservação. Então, o ótimo estado de conservação, ele foi utilizado de uma forma tão errada, mas tão errada, que virou piada. Quando você vê o negócio do ótimo estado de conservação, você já começa a rir, porque não vai estar. Então, o que era para ser uma frase realmente informativa, normal, que é utilizado no Brasil, nos Estados Unidos também, a gente coloca como very good. Normalmente, que é muito bom. Você pode colocar lá no eBay, você pode selecionar. Você está querendo dizer que está muito bom, está em estado muito bom. Seria a mesma coisa do ótimo estado, né? Mas, velho, o problema é que tem o pessoal que abusa muito e acaba virando piada. Então, é o seguinte, cara, seja honesto com seus clientes. Se você está vendendo um produto assim, que tem esse Word of God 3 aqui, e ele funciona, tá? Ele funciona. Apesar dele estar dentro do lado, ele funciona. Eu não vou colocar ótimo estado de preservação nisso aqui. Eu vou colocar, velho. Não está nem, eu diria, nem bom. Está aceitável, né? No eBay, a gente coloca aceitável. Não sei nem isso aqui é aceitável, mas funciona, né? Então, seria aceitável. Possivelmente, porque ele funciona, né? Só que ele está em um estado ruim, a gente pode falar, né? Então, assim, você não pode falar que isso aqui está em um bom estado. Você vai esquemar com seus clientes. E não vale a pena, cara, você tentar aumentar a bola do item, que claramente ele não está em um bom estado. Então, assim, muitas vezes não vale a pena você mentir para os seus clientes, cara. Porque qualquer cliente vai ver isso aqui, cara, e vai falar, Meu, você está mentindo para mim. Não compensa fazer esse tipo de coisa, tá? Se você quiser vender um item que não está em uma condição boa, seja honesto e abaixa o preço, cara. E acabou, né? Ao invés de você se queimar. Relíquia. Cara, eu não entendo porque o pessoal coloca relíquia. Para mim, relíquia é o santo grau. Esse tipo de coisa, né? Isso é uma relíquia. Não existe um jogo relíquia, cara. Relíquia é você querer passar muito para cima do que é raridade, né? É você querer aumentar muito. E normalmente o pessoal utiliza da forma errada. Que nem eu falei do ótimo estado. Cara, os caras colocam relíquia em jogos extremamente comuns. Assim, coisa bizarra. Tipo, Sonic. Cara, você não... Primeiro que relíquia já é uma palavra extremamente exagerada, né? Você colocar relíquia num jogo de videogame... Meu Deus do céu, tá ligado? E segundo que o pessoal usa de forma errada também, né? Colocar jogos extremamente comuns como relíquia não faz sentido nenhum. Ok, você vai enganar a gente. Você vai enganar a gente. E às vezes dá certo, tá? Porque eu já vi, cara, muita gente sendo enganada. Vocês não têm ideia de quantas pessoas eu já vi sendo enganada. Então, cara, tem gente que faz venda, várias vendas enganando gente e falando um monte de coisa que não é verdade. Desse tipo, entendeu? E o pessoal compra. Beleza, você vai conseguir muitas vendas enganando muita gente. Mas uma hora, o seu cliente vai descobrir a verdade. O seu cliente vai descobrir a verdade. E quando ele descobrir a verdade, eu acho que não vai mais comprar na sua loja. Não será que vale a pena você ficar mentindo sobre um produto? Será que compensa? Não é melhor você falar a verdade logo que acabou? Eu não acho que você vai vender menos se você falar a verdade, cara. Se você já é um cara conhecido, pra que fazer esse tipo de coisa? Então, eu não sei, né? Normalmente quem faz esse tipo de coisa é um cara menos conhecido e tal, que quer chamar atenção. Mas, mano, eu não vejo necessidade de você fazer esse tipo de coisa, tá? Você vai conseguir vender, se tiver num preço legal, se tiver numa condição boa, se vai funcionando. Você vai conseguir vender sem você mentir sobre o produto, tá? O próximo é não foi testado, mas está funcionando. Como é que ele está funcionando se ele não foi testado? Assim, como é que o cara sabe? O cara tem bola de cristal. O que acontece? Como é que o cara sabe? Não tem como saber, velho. O que acontece que eu acho que pode ser... E aí é que a gente está chutando, hein? Diga nos comentários o que você acha, porque o cara fala isso. Eu acho que o cara, ele coloca na tomada, sei lá, ele não deve ter os cabos pra ligar, não tem uma TV, sei lá, qualquer coisa. Aí ele pega e coloca na tomada, no Super Nintendo, por exemplo, aí ele liga, aí ele vê que a luz ligou. E aí ele fala que, tipo, não foi testado, mas está funcionando. Tipo, ele liga, mas ele não foi testado, entendeu? O cara não viu na tela se está funcionando realmente ou não. Então, pode ser isso, pode ser isso, mas assim, cara, se não foi testado, não tem como você garantir o funcionamento do item. Pronto, você não testou ele, cara, você não sabe se ele está funcionando. Acabou, acabou a história, velho. Você não sabe se ele está funcionando, entendeu? E muitas vezes o pessoal utiliza isso de má fé também. O cara sabe que não está funcionando e fala esse tipo de coisa. Cara, eu já vi várias vezes isso acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes. Do cara falar esse tipo de coisa, aí, tipo, não nessa frase exata, mas frases parecidas e tal. Ou falar realmente que está funcionando. E aí você vai testar o negócio, não está funcionando, cara. Acontece muitas vezes, então tome cuidado com esse tipo de frase. Aí tem a óbvia de todas, né, que eu até falei parecidos, que é quando o pessoal fala que o item é raro, raridade, super raro, relíquia, até que eu falei antes e tal. E normalmente não é. Então, cara, assim, você pode falar que um item é raro realmente se ele for muito raro. Faz sentido. Mas o problema é que já virou piada também. É outra coisa que virou piada, porque normalmente os caras utilizam raridade de coisas que não são raras. E o pessoal ficou falando tanto, 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 que ninguém mais acredita. Quando o cara fala. Então a gente já ouviu tanta besteira de Mario, de Sonic raro, de Halo raro, Xbox raro, Game Boy raro, esse tipo de coisa. Que, mano, ninguém mais leva a sério. Porque se tudo vira raridade, se tudo é raro, nada é raro. Não é verdade? Se tudo que os caras chamam de jogo antigo, de coisa de console antigo, de portátil antigo é raro, então nada é raro, né? Porque tudo é raro. Então não faz sentido nenhum, cara. Você tem que falar quando é raro, realmente quando é raro. Porque senão você banaliza o termo. E que nem eu falei antes, né? Se tudo é raro, nada é raro. No estado. E aí a gente já entrou um pouquinho nesse tema. Só que o no estado, cara, ele tem uns probleminhas aí, tá? No estado é basicamente o cara não garante que tá funcionando. Então ele não fez absolutamente nenhum teste e tá vendendo pra você. Aí que tá o negócio. Tem uns caras que eles vendem no estado, sendo que eles têm a condição de testar. Então vamos dar um exemplo aqui que aconteceu, que era de um... Não vou citar nomes nem nada, mas tinha um maluco que ele vendia vários jogos no estado. Nenhum funcionava. Nenhum. Nenhum funcionava. E aí você via, quando ele falava desses jogos no estado, que atrás dele tinha o videogame rodando na TV. O videogame que tava vendendo uns cartuchos no estado. Cara, por que ele não testou? Porque ele já sabia que não estava funcionando. Ele testou, só que ele tá vendendo no estado, que é pra pessoa que está comprando, achar que existe uma possibilidade do jogo funcionar. Você entende? Então ele consegue vender por um preço um pouco maior, óbvio, não vai ser no valor do funcionando, mas um pouco maior do valor do não funcionando. Entendeu? Então ele coloca no estado, ele joga um pouquinho pra cima do que seria um quebrado, pra vender dando aquela possibilidade de que o item pode funcionar. Então, cara, eu já cansei de ver gente que comprou várias coisas no estado achando que, pô, pelo menos um vai funcionar. Nenhum funcionou, porque o cara testou. Pô, o cara tá vendendo um bagulho no estado, sendo que tem o videogame funcionando atrás dele. E é jogo de cartucho, tipo, negócio de cartucho pra testar você pega, coloca, liga, desliga, coloca outro, liga, desliga, coloca outro, liga, desliga. É muito fácil de você testar jogo de cartucho. Não é que nem você testar um jogo de, meu, Playstation 3 ou coisa do tipo, você tem que instalar e fazer um monte de coisa. Não, cara, é um negócio de cartucho, é super fácil de você testar, é coisa instantânea, assim. Então é o seguinte, cara, muitas pessoas utilizam o no estado de má fé. O cara sabe que não funciona, mas ele coloca no estado pra dar essa esperança e pra colocar o preço um pouquinho lá pra cima e garantir a venda, né? Porque a pessoa vai comprar nessa esperança aí de que vai funcionar. E o próximo é pra relabel e capa impressa. Normalmente os caras trocam, né? Isso acontece muito. Mega Drive, né? Porque dá pra trocar, né, a arte ali na caixa. Playstation 2 o pessoal utiliza muito. Play 1 acho que eu vejo menos o que aconteceu, mas Play 2 tem bastante tipo de coisa. De capa impressa, né? E Mega Drive também. Então o pessoal fala o seguinte, cara, em Cart Novo... Cart Novo... Cart Refeito... Refeito é até ok. Capa Personalizada... Capa Personalizada... Capa Alternativa... Capa Alternativa é enganosa essa frase, é enganosa. Porque você pode achar que é uma capa alternativa especial ou coisa do tipo, né? Que até tem em jogos novos, né? Tem muitas edições especiais que saem com uma capa diferente ou uma capa reversível. Eu acho enganosa essa frase. Adesivo Refeito... Galera utiliza... Meu, coloca logo que é um Relabel. E coloca tipo Label não original ou coisa do tipo. Acho que faz mais sentido. Algumas aqui até que não enganam muito. Em Cart Refeito, ok. Né? Capa Personalizada é horrível. Capa Alternativa também. Em Cart Refeito é bem ok. Em Cart Novo acho mais enganoso. Porque você simplesmente tá falando de um estado, né? Então, beleza. Você tá vendendo um jogo que é original, mas o em Cart tá em condição de nova. Então, pra mim, é uma frase enganosa, na minha opinião. Adesivo Refeito, acho mais ok. Adesivo Refeito, acho razoável o adesivo Refeito. Paga Quem Pode. Meu, esse Paga Quem Pode é de uma arrogância, mas de um nível. Cara, não faz sentido. Porque assim... Às vezes você vê alguns anúncios que eles já são meio que combativos, né? Logo de cara. Parece que o cara, ele tá brigando com você e querendo vender. Assim, ou ele quer justificar alguma coisa já sendo agressivo com você. Logo de cara. Então, a gente vê isso nesse aí. Paga Quem Pode, pra condicionador exigente. Quem conhece, sabe. Então, assim, são frases, cara, que são muito combativas pra alguém que quer vender. Você quer vender um negócio? Você já começa no anúncio já discutindo com o cara? É pra condicionador exigente. Quem conhece, sabe. Aí o maluco responde alguma coisa que tá caro e ele fala, sai daqui, seu pobre. Vai jogar emulador, assim. Você acha que você vai conseguir vender alguma coisa sendo extremamente agressivo já no anúncio do produto, cara? Cara, essas frases são completamente desnecessárias. Normalmente, que nem eu falei antes, cara. É de alguém que já tá jogando o preço lá pra cima e sabe que vai ter comentário negativo. O cara já sabe que o maluco vai tá zoando ele. Então, ele já começa se defendendo logo lá na descrição, cara. Então, meu, assim, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Se o preço tá honesto, você não precisa fazer. Mas, na maioria das vezes, o preço não tá honesto. Tem uma frase aqui que o pessoal critica, mas faz um pouco de sentido, tá? Faz um pouco de sentido. Que é, chame a pena se for um real interessado. Se você tiver interesse. Muitas pessoas ficam bravas com esse tipo de frase. Só que é o seguinte, cara. Quando você começa a vender produto, cara, o que mais vai aparecer é curioso, velho. E eu não tô brincando. É verdade isso aí. Tanto que o pessoal fala, ah, vamos não ter curioso. Cara, realmente tem curioso mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tava até conversando com o Silver Play, cara. Quando você faz encomenda, você vai responder um número grande de pessoas, tá? 80, 90% das pessoas que você responder e você fazer orçamento não vão comprar o produto. Então, assim, vai ter muita pessoa realmente que é curiosa. Vai aparecer gente que é curiosa e só quer saber o preço. Tem gente que quer te utilizar como base de preço. Isso acontece bastante. Então, o cara pergunta pra você o orçamento só pra ele saber o preço das coisas. Ele não quer comprar um negócio com você. Esse é o cara, meu. O cara muito... Mano, vai pesquisar você. Vai fazer eu perder o tempo da minha vida. Eu passar o orçamento pra você. Esses caras curiosos, né? E realmente existe gente curiosa. Gente que não tem noção do preço e tal. Que faz até sentido, né? O cara que não tem noção de preço. Mas o cara, meu, que não tem interesse nenhum. Ah, só quero saber qual é o preço. Cara, você tá fazendo o vendedor perder tempo de trabalho dele. Que ele poderia estar ganhando dinheiro dele, cara. Só porque você quer saber o preço. Se você realmente não tem interesse, cara. Não vá perguntar pro lojista as coisas, cara. Se você não quer comprar, entendeu? Então, assim, se você realmente tiver interesse, que é o da frase. Aí você vai perguntar. Eu sei que tem muita gente que utiliza isso como um negócio assim. Tipo, ah, só se você tiver interesse mesmo. Eu não vou dar desconto nem nada. Mas não é bem assim. Realmente acontece de ter um monte de maluco que vai perguntar coisa pra você. E é a maioria, tá? E não tem interesse, velho. É um negócio extremamente comum. Então, eu consigo entender de onde surge essa frase. Que é de uma certa frustração do vendedor responder um monte de gente. Que realmente não tem interesse. Ou só quer saber o preço por saber. Entendeu? Então, assim, se você só quer saber o preço por saber, não pergunte, cara. Vai ver no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Vai ver numa plataforma que é muito mais fácil. Vai ver no Prysharing. O Prysharing tá aí pra isso, né? O Ebay tá aí pra isso. O Mercado Livre tá aí pra isso. Pra você saber o preço. Então, não vai fazer a pessoa perder o tempo de trabalho dela. E muito menos utilizar alguém de base de orçamento de preço, né? É uma pilantragem, cara. Esse tipo de coisa absurda, cara. Vai lá no Prysharing, faz sua porcentagem em cima do valor. Vai lá no Mercado Livre e vê o quanto que o pessoal tá vendendo. E faz a sua base de preço lá, velho. Entendeu? Não vai fazer uma pessoa perder o tempo de trabalho dela. Então, eu... Essa é uma frase que as pessoas metem o pau, né? Uma pessoa colecionadora. Mas é uma frase que realmente faz bastante sentido, cara. O cara falar isso não é o negócio mais educado do mundo. Você falar apenas chama se for um real interessado. Mas eu consigo entender de onde vem a frustração do cara colocar esse tipo de frase no anúncio, tá? E aí tem umas frases, cara. Que eu lembro que isso aí foi na época do Prysharing. Quando a gente tava tentando divulgar, fazer o Prysharing no Brasil. Que começou alguns vendedores a falar que os jogos do Brasil são mais baratos que os Estados Unidos. Cara, eu ouvi tanto essa frase. Ai, meu Deus. Jogos do Brasil são mais baratos que os Estados Unidos. Cara, é de uma pilantragem você falar isso. Não só isso. Como... Ai, o jogo lá fora custa trocentos mil dólares. E aqui, na minha mão, é mais barato. E é uma maior mentira na face da terra, esse negócio, né? Esses dias mesmo eu refutei uma frase ridícula de um vendedor. Cara, isso acontece muito, tá? Então, assim... Essa frase eu já falei várias vezes aqui no canal. Mas esse tipo de frase é pra te enganar, pra você não ter noção do preço real das coisas. Que é utilizado bastante. Eu fiz dois vídeos falando da diferença de preço dos Estados Unidos e Brasil, tá? Eu já falei de consoles e jogos que são mais baratos no Brasil. E já falei o contrário. Então, vale a pena você dar uma olhada. Nesses dois vídeos são vídeos recentes que eu fiz. Você vai ter uma noção das diferenças do Brasil e Estados Unidos. Mas alguns lojistas, não é a maioria, tem uns dois aí que eles veem e tem muito em relação a preço Brasil e Estados Unidos, tá? Então, dá uma olhada aí pra você se informar, pra você não ser enganado, que é tipo de coisa. Porque é uma sacanagem o cara comprar um negócio na loja de um cara que já tá caro, achando que lá fora custa mil e setecentos dólares. Eu acho de uma pilantragem sem tamanho. E se você gostou e quer ver mais frases, e além disso, quer ver coisas que são extremamente irritantes pro colecionador de games, vou colocar dois vídeos bem interessantes pra você. Eu fiz um recente das coisas que irritam, mas vou colocar um mais antigo pra você que não viu. E vou colocar também um vídeo que eu fiz antes falando das piores frases dos vendedores de games. Então é isso, e até a próxima quest. Tchau!